Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o livro Perdoe-me Tanto Laque, da Juliana Gervazon e acho que todos vocês devem saber, mas quem não sabe, a Ju, ela também tem um canal aqui no YouTube e um blog chamado Batom de Clarice e, enfim, eu não sei se você sabe disso, mas o seu canal foi o primeiro que eu vi aqui do YouTube eu tava numa tarde de tédio lendo blogs de literatura e caí no seu blog e tinha uns posts com os vídeos e eu, nossa, as pessoas fazem isso e depois eu assisti vários dos seus e depois começaram a aparecer outros naquela barrinha do YouTube, né, de vídeos semelhantes, indicações, sei lá e daí que eu comecei a descobrir que muita gente fazia isso e, enfim, depois de um tempo eu comecei a fazer vídeos também mas o seu foi o primeiro, obrigada, obrigada por ter me apresentado todo esse mundo e obrigada por ter me enviado o seu livro com uma dedicatória tão bonita e, enfim, vamos falar sobre o livro agora então a Ju escreveu um livro de poesia, eu não sou uma leitora muito frequente de poesia mas eu gosto, de vez em quando eu leio eu vou fazer algumas observações de coisas que eu notei no livro dela lembrando vocês, eu não sou uma leitora frequente de poesia e, enfim, não vou poder fazer uma análise tão diferente do livro, nem nada do tipo eu percebo nos livros uma voz lírica, né, uma voz de narrador, de uma mulher muito forte mas ao mesmo tempo muito feminina, com muitas dúvidas enfim, uma mulher que tem muitos ângulos diferentes e ela até, nos poemas diferentes, você pode até imaginar que é a mesma mulher que está escrevendo todos como você pode pensar que são mulheres diferentes, né, o narrador são pessoas diferentes mas eu, na minha cabeça, é uma pessoa só que é muito completa, muito complexa também uma coisa que eu acho legal do livro é que eu acho que ela se permite muito experimentar então tem poemas de formatos variados vou dar uma folhadinha para vocês mas eu acho que ela se permite ainda descobrir e brincar muito que é uma coisa que eu acho muito legal então tem coisas mais longas, tem coisas mais curtas tem coisas que parecem ter um formato mais certinho enquanto outras tem um formato mais diferente e eu acho isso muito interessante eu acho que também combina com essa questão de ter tantas vozes falando, né de ter uma pessoa com muitos ângulos falando e terem tantos formatos eu acho bem interessante um dos meus poemas favoritos eu até postei no, acho que no Facebook e ele chama Acho uma gracinha e outro que eu gosto muito que eu não vou ler porque já é um poema maior e minha capacidade de leitura poética é muito pequena mas é o Quase Ana C que conta a história de uma mulher que prepara tudo para esperar um homem mas na realidade ela está dormindo sozinha e me lembrou muito um poema da Angélica Freitas que também tem um pouco essa questão, gostei bastante existe também no livro uma variedade de temas em algumas ela consegue ser mais leve pegar coisas mais pequenas no dia a dia em outras ela discute temas mais sérios como solidão, morte, enfim e eu acho que isso também é bem interessante o livro é tão gostoso que eu acho que no total eu já li ele umas três vezes mais ou menos eu demoro um tempo para digerir poesia então eu li uma vez aí eu voltei nos que eu mais gostei depois de um tempo li de novo e eu acho que vai acontecer com muitos leitores de ler mais de uma vez esse livro quem já leu me conta se aconteceu com vocês também mas eu acho que é um livro que tem essa característica bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo beijo Ju, obrigada por ter me enviado o livro e até logo!